Oh, vamos no banco. Pra quê? Hoje não é sexta-feira? Não. Ah não, é amanhã? É, é, é. Ah, bom. Eu tô pensando que... Hoje é sexta-feira. Que hoje é sexta? Amanhã é sábado. Põe o aparelho. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu te perguntar. Você tá... Você tá com a garganta ruim? Não, já melhorou. E a gripe? Eu tava. O nariz tá escorrendo? Agora já melhorou. Já melhorou? É. Tá bom.